Segundo a Polícia Federal, o planejamento detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento das ações, com o uso de técnicas operacionais militares avançadas. As cinco pessoas presas conversavam em 2022 em um aplicativo de mensagens sobre um plano de matar o então presidente eleito Lula, o vice-geral do Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Documento juntado aos autos pela Polícia Federal descreve a possibilidade de envenenamento para assassinar Lula. Em um HD externo do hoje general da reserva Mário Fernandes, foi encontrado um documento que continha um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. Em formato de tópicos, o documento traz o planejamento de uma operação clandestina, com indicação dos recursos necessários, demanda de pessoal a ser utilizado e condições de execução. Além de chips de celulares, fazem parte da lista pistolas, fuzis, uma metralhadora, um lança-granadas de 40 milímetros, um lança-rojão AT4 e munição não rastreável, armamentos de guerra comumente utilizados por grupos de combate. Com relação ao presidente Lula, o documento descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico.